5 destinos não populares, mas que tem maravilhosos resorts no Brasil. Se você quer sair do básico, do comum, dos resorts que aparecem toda hora estampados aí nas revistas, fica aqui nesse vídeo e descubra 5 destinos com bons resorts aqui no Brasil. Bora lá começar! Ainda bem que o Brasil é enorme e possui milhares de hospedagens, de destinos e de lugares para a gente conhecer. Se você gosta de ir em lugares assim com bom custo-benefício, não deixe, se inscreve agora aqui no canal e ative o sininho das notificações, que assim você vai ser avisado quando próximos vídeos com dicas de destinos de bons hotéis com bom custo-benefício aparecerem aqui no canal. Então, sem mais delongas, eu vou falar para você 5 destinos não populares com resorts maravilhosos aqui no Brasil. O primeiro deles, Pirapózinho de São Paulo e nele fica o Terra Parque Eco Resort. Ele possui um resort de pensão completa, que a diária varia em torno de 900 reais e fica perto do aeroporto de Presidente Prudente. Em 2022, ele inaugurou um vulcão aquático e se tornou, por muitos anos, ainda é um lugar de referência de viagens de formatura, em especial dos estudantes do interior de São Paulo. E o Terra Parque Eco Resort, em Pirapózinho, é sim um resort maravilhoso num destino pouco conhecido e pouco popular aqui do Brasil. O segundo resort é um que eu gosto bastante, que vê e mexe e fala aqui no canal, que é o Santa Clara Eco Resorts em Dourado, em São Paulo. Ele foi eleito, por alguns anos, como o melhor hotel para a família pelo TripAdvisor. E nesse hotel, ele tem belas cachoeiras, vales, nascentes, bastante verde, uma fazenda do século XX, onde ficava essa propriedade, era uma antiga propriedade da família do Presidente Washington Luiz. E as diárias no Santa Clara Eco Resort, em Dourado, varia por volta de mil reais. A partir de mil reais, você consegue encontrar diárias lá no Santa Clara. Obviamente que não é em férias, em feriados, mas que vale muito a pena a pensão completa desse resort, com comidas realmente, comida de verdade, comidas orgânicas, bem feitas, bem elaboradas. Realmente, o Santa Clara, ele é bem conhecido como uma culinária sofisticada, plant-based, né? Que é baseada realmente em vegetais, em plantas, bastante variada. Então, se você busca algo assim, o Santa Clara vai te impactar bem positivamente. O terceiro resort, que eu já falei aqui no canal, em algum vídeo, mas que é num destino que provavelmente você nem sabia que existia aqui no Brasil, que fica em Aleixânia, em Goiás. Alguns quilômetros da cidade de Brasília. É o Tauá Aleixânia. Ele é o último, recentemente inaugurado aqui no Brasil. Ele possui 15 jacuzzis e piscinas quentinhas. E também, além disso, o complexo tem o Jota City, uma recriação super boa. A comida realmente é bastante variada e farta. O resort é a atenção completa. E fica próximo do aeroporto de Brasília. Então, que é um aeroporto que, com certeza, tem voos para todas as capitais e muitas cidades aí do Brasil. O Tauá Aleixânia tem diárias para dois adultos a partir de R$ 1.400. Se você encontrou diárias desse valor ou mais barata, pode reservar que você está realmente indo numa tarifa muito boa. Então, é um destino realmente não popular, mas que possui um resort maravilhoso. É esse Tauá Aleixânia. Se você ainda não conhece, pode colocar aí na sua lista de próximos destinos. O próximo resort, que fica num destino não muito conhecido, mas o resort é bem popular, porque ele aparece bastante em propagandas, é o Transamérica Comandatuba, que fica na ilha de Comandatuba. É uma ilha paradisíaca, basicamente, a ilha é o resort. Então, não é um destino muito popular, porque o aeroporto mais próximo é o aeroporto de Una, da ilha de Comandatuba. E, basicamente, o aeroporto atende aos hóspedes do resort e enfrentamentos. Então, não é um destino muito popular, mas que realmente fica um resort maravilhoso, uma ilha paradisíaca, com muitos passeios ecológicos que você pode fazer. E é um lugar no Brasil que você pode ver. Muitas pessoas viajam para longe, para o exterior, para ver ilhas paradisíacas, para o Caribe, para ver as famosas ilhas paradisíacas caribenhas. E você pode encontrar aqui no Brasil, na Bahia. O Transamérica Comandatuba tem tarifas a partir de R$ 1.500,00 para duas pessoas. Mas ela tem quantidade mínima de dias, que a última vez que eu vi, são três diárias. Mas, dependendo de férias e feriados, eles aumentam esse número de diárias. Então, considera aí, pelo menos, três diárias para você se hospedar, até porque não vale a pena ficar menos do que isso nesse resort. Eu espero que você possa conhecê-lo, porque realmente é um resort extraordinário. E o último, mas não menos importante, é o Nick Garden, que fica em Mairiporã, no interior do estado de São Paulo. Mas é próximo do aeroporto de Guarulhos e Congonhas. Você pode, tranquilamente, pegar um táxi ou um carro de aplicativo até o Nick Garden. Eles costumam levar os passageiros até lá. Mas é um resort maravilhoso que vale a viagem, sabe? Em especial por conta dos seus jardins sensoriais, de flores, de plantas. E por conta do design contemporâneo que esse hotel oferece. O Nick é uma marca de luxo aqui no Brasil e não poderia ser diferente com o conforto da hospedagem, com a culinária oferecida e com os jardins e com o verde e com a natureza que eles oferecem e também o serviço que eles oferecem para os seus hóspedes. Realmente, é um lugar maravilhoso. O resort pratica o regime de meia pensão, café da manhã e almoço. O jantar é à la carte e as diárias são por volta de R$2.700 a partir desse valor para duas de adultos. Mas a acomodação, realmente, é acima da média. Tudo nesse hotel, nesse resort, realmente, é acima da média. E que busca, realmente, pessoas que valorizam o design, o estar na natureza em diferentes sentidos, né? De cheiro, olfato, visão, texturas, enfim. É um resort maravilhoso que eu espero que todo mundo que esteja aqui assistindo consiga experimentar. Bom, esses são os cinco destinos, né? Cinco cidades que não são populares, não são conhecidas, mas que possuem resorts maravilhosos aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em curtir. Se você gostaria de saber mais resorts, mais hotéis extraordinários, maravilhosos aqui do Brasil, e quer que eu faça mais vídeos assim, me deixa aqui nos comentários. E clica também em curtir, compartilha com mais pessoas, porque baseado nessas informações é que eu faço o conteúdo, que eu planejo o conteúdo aqui do canal. E eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo. Por isso, não deixa de se inscrever e ativar as notificações para você ser avisado quando o próximo vídeo for publicado. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.